Olá, estamos de volta! Esse é o Momento Criador e hoje nós vamos conversar com Celso Weiner Manzato, que é engenheiro agrônomo, é um pesquisador da Embrapa, ele fica hoje lá em Jaguariú, na Embrapa Meio Ambiente, mas é também um feliz usuário de touros da raça Senepol, na Fazenda Santa Bárbara, que está em Polônia, região de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. E ele vem contar pra gente a história da opção pelo Senepol, os resultados, as percepções que eles estão tendo lá na Santa Bárbara. E o Celso quer prestar uma justa homenagem ao pai dele, o fundador da Santa Bárbara, e quem primeiramente acreditou ali nessa pecuária produtiva, nessa pecuária rentável, que usa alta genética e animais eficientes, principalmente a pasto. Então vamos lá contar um pouquinho da história do seu Aguinaldo Manzato, Celso. Ok. Inicialmente gostaria de agradecer a BCB, a Senepol, pelo convite, de estar contando um pouquinho da nossa história, e fazendo uma homenagem ao meu pai, que se foi já há pouco tempo atrás, que começou a produção na pecuária com o Nelore, investindo sempre em boas P.O.s, acreditando na melhoria genética como estratégia de ganho de produtividade. Em 2015, se iniciou um movimento muito forte aqui na região, com a introdução de Angus, Red Angus e Black Angus, como uma estratégia de cruzamento industrial, mas a nossa região aqui é muito quente. Então os touros a campo, Red Angus e Black Angus, não tinham capacidade de cruzamento a pasto, como é um sistema que a gente adota até hoje. E então nós vimos a questão do Senepol. E na região, naquela época, era uma raça pouco conhecida, inclusive para o meu pai. Tinha um padrão diferente do que é o Nelore, ou seja, a estatura um pouco mais baixa e tudo mais. E aí ele me fez um desafio, falou, você compra o primeiro boi Senepol, se for bom, a gente vai. E daí começou, então, o nosso cruzamento. Os nossos clientes, os compradores da Cria e Recria, olhavam e diziam assim, mas eu não entendo, vocês têm um padrão racial de Nelore muito bom, por que entrar com boi de menor estatura comparado com Nelore? E hoje nós temos, então, números para dizer que nós fizemos uma excelente opção. E também investimos em genética pensando em uma questão muito importante hoje, que é uma tendência do mercado, que não basta você ter bois, novilhas e garrotes pesados, você tem que também ter qualidade. Ou seja, a qualidade da carne é extremamente importante e já está aí como padrão de mercado. E a outra questão é precocidade, principalmente depois do boi China, com os dois dentes pagando diferencial no abate. Então, qualidade de um lado, precocidade do outro. Investimos também em Nelore, da fazenda Araponga, do Chiro Nishimura, também com Nelore, com marmoreio e Aol superior a 1 metro. Então, esse é o nosso padrão. Hoje nós temos em torno de 160 vacas de cria, fora as novilhas. E eu vou dizer um número para você, Marcio. Olha, o último desmame que saiu agora há um mês. Nós desmamamos entre oito meses, oito meses e meio. Então, vou comparar Nelore e Senepal, cruzamento com Senepal. Fêmea Nelore, média dos nossos desmames, 260 quilos, que é muito bom, excelente. Já o cruzamento com Senepal, 286 quilos. Uau! Que diferença! Os machos, bezeiros. Nelore, 277 quilos, vivo. E o cruzamento Senepal, 307 quilos. Nossa! Então, na verdade, eu estou vendendo, não é bezeiro. É garrote, não é? Que coisa boa! E esses nossos compradores, alguns que a gente acompanha, conseguem terminar esse boi aí com 22, 24 meses, com 18, 19 arrobas. Então, é excelente. O que a gente está procurando é, de um lado, qualidade, precocidade e desempenho. Tudo isso a pasto. Muito bom! Parabéns! Quanto tempo já que o Senepal entrou na Santa Bárbara e o que você tem percebido, além de todo esse resultado que você já me contou, do peso e da qualidade da carne? No dia a dia da fazenda, no manejo, a eficiência deles, índice de preenhezo, comportamento dos touros. Me conta um pouco desse trabalho, desse dia a dia. Então, na Avacada, nós usamos o Nelore e um boi Senepal, porque a gente mantém as fêmeas Nelore para a gente fazer o cruzamento e o cruzamento a gente revende. E a primeira coisa que nós percebemos é assim, não apenas nós, também todos os compradores, é a facilidade de manejo pela docilidade que tem o Senepal. Diferente, por exemplo, de uma vaca Nelore. E isso, por exemplo, para pequenos e médios produtores aqui da região, é um diferencial muito grande. Quer dizer, a possibilidade que você tem de fazer um manejo muito mais simples e até diminuir o risco de quem está lá envolvido no manejo desses animais. A segunda é a precocidade que você tem, principalmente dos bezerros, que a gente já tem que vender logo, com 14 meses que já estão cruzando, então é muito precoce. E a possibilidade que a gente tem, e isso foi um diferencial muito forte para o meu pai, foi a capacidade que você tem do touro Senepal a campo, numa região de clima quente, ele se adaptou muito bem, e a competição que ele tem em relação ao boi Nelore, que ele tem um maior número de bezerros e bezerros em relação ao mesmo boi Nelore que está no pasto. Então, isso já diz tudo, em relação à questão do manejo que você tem. E quero dizer que toda a nossa terminação, estamos terminando agora, Márcia, também em regime de pasto, com sal energético proteico, sal a pasto, com ganho médio de 1,2 kg por dia. Então, eu vou ter nuvilha agora para descarte, com 18 para 19 meses, que vai ser abatido entre 14,5 a 15 arrobas. Isso é um resultado muito bom. Muito bom, perfeito. Imagina que uma fazenda coordenada por engenheiro agrônomo da Embrapa deve também ter um pasto bem bom, bem interessante para os animais. É, isso é algo que aprendi com o meu pai antes de ser agrônomo. Tem que fazer com qualidade. Então, não basta apenas você ter genética, você ter um cruzamento, se você não tiver uma boa alimentação e um bom manejo para a criação dos seus animais. Começando, inclusive, pela água. Isso é um fator muito importante, o manejo, a qualidade da água que você fornece aos animais. O sal mineral, não preciso nem comentar, eu acho que é uma obrigação, principalmente sal mineral com teor mais alto de fósforo no período da seca, se possível com algum nível de ureia, para aproveitar melhor a pastagem que fica um pouquinho mais seca. E também o que nós fazemos é rotação de pastos e adubação no sistema ILP. Então, acho que é uma tendência muito importante, você melhorando ano a ano a sua pastagem com a rotação com soja, com amendoim e com milho e voltando à pastagem depois. Deixa eu aproveitar seus conhecimentos teóricos e práticos e pedir também para você uma opinião tanto de técnico quanto de criador. A gente ainda tem uma parcela muito grande do rebanho brasileiro, do parque de matrizes, que é coberta por boi de boiada, boi de cabeceira. A gente fala muito entre raças e raças, mas talvez a principal e talvez a competição menos interessante é essa do boi de boiada com o boi registrado. E o boi registrado é sempre um animal que tem um investimento embarcado ali, que às vezes pode até assustar o pequeno criador. O que você tem a dizer sobre isso, sobre o retorno desse investimento num boi registrado? E se for um CDPOL, melhor ainda. Eu acho que é um investimento barato, Marcio. Por quê? Então, vou fazer uma conta rápida para o produtor. Na minha região, que não é uma região de grandes pecuaristas, nós conseguimos sempre um diferencial de preço variando de R$ 300 a R$ 400 no nosso desmano. Então, eu diria para você assim, 20, 30 bezerros já pagaram e sobrou muito, desse investimento que você fez num boi P.O., seja ele melhor e, principalmente, o Senepal. Não é isso? Essa é a tendência. Eu acho que... Desculpe os nossos colegas que ainda utilizam touros comprados aí, mesmo com algum nível de ascendência de um boi P.O., mas é um investimento relativamente barato, com alta o ganho de produtividade que você tem e a melhoria que você tem nos seus animais. Basta que eu não descarto as nossas novilhas Nelore, porque faço cruzamento com o Senepal. Porém, todos querem comprar mesmo as Nelore pelo padrão de animal. Então, você desmamar uma liserra com média de 270, 280 quilos é algo que você não encontra com um boi convencional, que não seja um P.O. e uma, claro, um processo seletivo muito grande dentro da fazenda para você, a cada ano, melhorar o seu plantel. Existe também, eu não vou lembrar para citar a autoria, mas estudos sobre subfertilidade dos touros. Mesmo entre touros avaliados, selecionados, trabalhados com genética para a fertilidade, ainda existe um índice de subfertilidade. Imagina um touro que não tem informação nenhuma, né? Exatamente. E principalmente num clima como o nosso aqui, de São José do Rio Preto, muito quente. Eu já morei aí, eu sei como é que é. O Beraba não fica muito longe, não. O Celso, eu tenho certeza que o seu Agnaldo está vendo todo esse trabalho e a sucessão que você está mantendo a Santa Bárbara bonita e dando orgulho para ele. E eu queria só pedir para o pessoal da produção mostrar que o Celso, outro dia, me fez quase um desaforo, mandou umas fotos do churrasco que ele ia fazer com essa carne que ele contou aí, que ele trabalha com o marmoreio, tanto do Nelore, mais o Senepol em cima. E o pessoal da produção vai colocar a carne aí para vocês verem a qualidade desse animal cruzado, que é o animal que está sendo desejado aí pela China e por todo o resto do mundo. Celso, aproveita o espaço para deixar mais algum recado, então, por favor. Eu acho que nós temos um desafio muito forte, Márcia, esse é um tema pouco conhecido, talvez, mas as questões ambientais hoje, principalmente na pecuária, são muito importantes. Então, toda a questão de manejo, de preservação das florestas, de recomposição, principalmente também, eu já estou com isso no radar, num sistema ILP com F, para melhorar o conforto térmico dos animais. Isso é muito importante em algumas regiões do Brasil que são muito quentes. Não é uma estratégia muito simples de ser implementada, demora um pouquinho, mas fica isso no radar também, que a gente precisa fazer, então, agora, uma integração e uma intensificação produtiva nas nossas propriedades como estratégia de sobrevivência, principalmente para os pequenos e médios produtores. Muito bom, então. Então, Celso, vai me manzato, no momento criador aqui, Parabéns, CBCNepol, sucesso para você, e quando tiver mais informações, novidades, traz para a gente. Estamos aqui sempre abertos a passar essas informações e contar para todo mundo o que está tendo de bom aí nessa pecuária gigantesca do Brasil. Celso. Muito obrigado, Márcia. Então, esse foi o Momento Criador, especial aqui com o engenheiro agrônomo da Embrapa, Celso Weiner, manzato da Fazenda Santa Bárbara, lá de Polônia. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho